Hoje Friends Crew, IMC, veneta 1, 2, 9, T-C-A-B Hoje Friends Crew, IMC, veneta 1, 2, 9, T-C-A-B Vá se sentir em sua raiva, me perseguindo Me culpando por todos os seus fracassos Vá se sentir em sua raiva, me perseguindo Me culpando por todos os seus fracassos Eu quero estar em um lugar mais alto que você Onde você voltou, seu desespero, seu intolerante Eu quero estar em um lugar mais alto que você Onde você voltou, seu desespero, sua intolerância Ando de luta pra provar uma pequena cicatriz Alimentando ódio de quem do que teve do meu lado Onde você luta pra provar uma pequena cicatriz Alimentando ódio de quem do que teve do meu lado Territórios invadindo por raças discriminadas Só vou chamar de bom Aquele que me deu a mão Alimentando ódio de quem do que teve do meu lado Ainda há em quem confia 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 Obrigado.